Nós começamos a edição do Cadeia Neles esse sábado falando da prisão do Abidinabe, né? Esse é o nome do suspeito, Abenadabe, o marido que matou a própria esposa lá no município de Coniza. Coniza, pra você que não sabe, fica a 1.060 km de distância da capital. O crime foi cometido neste mês. Este rapaz matou uma mulher com requintes de crueldade. Tanto que essa jovem, ela teve o corpo queimado e jogado também em um lixão. Ontem à noite, esse bandido que você vê aqui na tela do Cadeia, onde ele estava, Wesley? Foi pego em Várzea Grande. Olha a distância. Mais de mil quilômetros e ele estava escondido em Várzea Grande. Estava escondido na casa de um amigo e ele já se preparava pra fugir para o exterior. A reportagem completa, o Corujão da Noite e o Fernando Moreno, tem os detalhes pra gente na tela do Cadeia Neles. Depois de cometer um crime hediondo, um feminicídio, matando a própria esposa com cerca de 14 facadas, Abinadabe, Costa Moraes, 23 anos, ele ainda comete um outro desatino. Pega o corpo da esposa, leva para um lixão e ateia fogo. A cidade é Coniza, que fica a cerca de mil quilômetros de Cuiabá. Abinadabe, ele foge, desaparece. Só que a polícia de Coniza, rapidamente, ela consegue desvendar o crime. E de imediato, já cerca toda a cidade, mas Abinadabe consegue fugir. Veja só, o crime foi no dia 24 deste mês. A polícia estava à procura do marido assassino e policiais civis, militares, todos já prontos pra fazer essa prisão. Abinadabe foi preso nesta noite, aqui na cidade de Vazia Grande, cidade metropolitana de Cuiabá. Exatamente aqui, no pátio deste posto, Abinadabe desconfiou de policiais. A paisana da polícia civil e tentou fugir, porque ele estava escondido na casa de um amigo, num residencial. Mas só que ele estava atento, a toda hora, sobre a ação da polícia. Abinadabe estava escondido debaixo de carros, justamente no pátio deste posto. Os policiais pediram apoio da polícia militar e, rapidamente, foi dado voz de prisão para o homem. Abinadabe está preso e vai responder por feminicídio. O suspeito, ele culpou a vítima, falou que ela a agrediu, ela pegou a faca a ele, ela o traiu. Então, ele praticamente culpou a vítima pela sua morte. Quer dizer que ele contou tudo isso, depois ela está ali agonizando, ela dizendo que ela era culpada, que ela realmente entendia isso. Em dado momento, ele disse que, ao final da sua vida, ela o abraçou e falou que sabia que ela era culpada da morte dela. Quase que todos, quando acontece esse tipo de crime, falam isso. Uma característica do crime de feminicídio é o suspeito descaracterizar a vítima, difamar ela e descredibilizar a conduta da vítima. O Abinadabe estava com os documentos que vocês veem, cartão ainda da esposa e mais cerca de 3 mil reais. E disse mais para os policiais que ele estava se preparando para voltar a Boston, nos Estados Unidos, onde mora o seu irmão. Vejam só, este HD aí, a polícia averigou todo o conteúdo, é porque o Abinadabe, ele estava fazendo buscas com o nome dele, para saber onde é que ele estava sendo procurado, não é? Se ele tinha condições de fugir. Ele entrava no computador e estava vasculhando tudo em termos do nome, sobre Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Não adiantou nada. Graças a Deus, a eficiência da polícia falou mais alto. As imagens do Roberto Garcia, com apoio do Alessandro Macedo, Fernando Moreno para o Cadeia Neles.